O IBGE abriu inscrições para recenseadores em Mato Grosso do Sul diante da falta de profissionais para realizar o Censo 2022 e para Três Lagoas são 46 vagas. O trabalho de coleta de informações do Censo 2022 começou dia 1º de agosto deste ano e a finalização estava prevista para o final de outubro, mas o prazo foi estendido para dezembro devido à falta de mão de obra, bem como a resistência da população em responder ao questionário. Diante disso, o IBGE abriu o processo seletivo simplificado para a contratação de mais recenseadores, desta vez sem custos e os interessados podem se inscrever nos dias 13 e 14 de outubro. Os selecionados passarão por treinamento. O recenseador é responsável por entrevistar os moradores para a coleta dos dados do Censo. A remuneração ocorre por produtividade de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas. Na prática, o trabalho do recenseador, de início, ele realmente tem flexibilidade. O recenseador precisa trabalhar 25 horas semanais e ele tem essa carga de horário mais flexível, ele que decide mais ou menos. O problema é que realmente ele ganha por produção. Então, quanto mais o recenseador trabalhar, mais ele vai ganhar. É o lucro, é por ele, certo? Então, é flexível. É um trabalho flexível, dá para conseguir fazer. Tem recenseadores que estão indo muito bem e conseguindo, inclusive, uma bocantia de dinheiro. Ao todo, são 11 vagas para agente censitário e supervisor e 560 vagas para recenseador. Destas, 380 estão concentradas em Campo Grande. O restante das vagas está distribuído em 21 municípios do estado. Para Três Lagoas, são 46 vagas. A seleção é feita por análise de currículos. Os interessados podem comparecer na unidade 1 da UFMS, em Três Lagoas, onde está concentrada a equipe do IBGE. Assim como tem ocorrido em todo o Brasil, em Três Lagoas não tem sido diferente. Os recenseadores têm encontrado dificuldades para realizar o trabalho da coleta de dados. Em Três Lagoas, realmente, a dificuldade mais recorrente é que dia de semana, o horário de trabalho, realmente é muito difícil encontrar os moradores em casa. É complicado, porque todo mundo precisa trabalhar. Então, a gente encontra mais em finais de semana e horários depois de expediente, normalmente. Mas o povo tem sido acolhedor. Olhando para um quadro geral, a gente está conseguindo fazer entrevista, conseguindo coletar informações. O último censo foi realizado há 12 anos. Ou seja, os dados sobre a população brasileira, bem como em relação às políticas públicas, estão defasados. Por isso, conforme o agente censitário, Lucas Palhares, é importante esse trabalho do IBGE. O censo demográfico é importante para toda a nação, no caso, porque ele vai fazer a contagem. O último censo demográfico foi há 12 anos. Então, a informação que a gente tem do nosso país está desatualizada hoje em dia. Então, a gente precisa completar esse quadro com urgência para revelar a quantidade certa, revelar as informações certas da nossa nação e conseguir completar qualquer... auxiliar em qualquer política pública, qualquer projeto para a população. Isso é importante, isso é de devida importância.